Rapaziada, a boneca das canelas secas, barbigueira amaldiçoada, continua aprontando no YouTube e a gente vai ver de novo Sua passagem, seu like Vamos ver o Caçadores da Sombra que hoje tá bom, mano A gente terminou de ver isso aqui, onde no final do frame a boneca desapareceu, apareceu o cantor do vocalista O vocalista do Slipknot aqui, ó Aí continua, eu falei, eu vou ter que assistir Provavelmente aqui já vai pra parte 2 É aqui mesmo Tá retornando aqui pra tentar comunicar com aquela boneca O bom que eles acabaram de ser atacados pelo boneco do papelão Eles voltaram ali pra fazer a intro, na pose de quebrada, mano Os caras deram tempo, o outra Esse aqui não tinha morrido, não tomou um sal grosso Não tomou uma surra de sal grosso, tá ali já Surra de sal grosso não, os caras tentaram reviver ele com o sal grosso, ele achou que tá morto Aqui é frames do outro episódio Vou dar uma adiantada que nós já vimos Ó, a boneca apareceu Quer dizer, a boneca manifestou alguma coisa Os caras caíram ali no chão Começou o show do Slipknot O cara babou que nem o Paulinho louco gritando aqui Tô brincando Pera aí Aqui nós já assistimos, ó Esse cara que abriu a intro tinha tomado um triângulo invertido de casca nela seca da Babi Girl Tinha caído desmaiado E já tava com energia pra fazer a intro ali Aí agora que a coisa ficou séria Mano, eu acho que é a boneca ali, cara Eu acho que é a boneca ali, meu irmão Eu achei que era uma cabeça de papelão De plástico Olha, os caras carregando o outro que nem um boneco de Olinda Meu Deus do céu Calma aí, galera Não, calma aí não Ah não, publicidade Aqui não Que eu só roubo conteúdo em dois passos pra publicidade não Mano, é quem for assistir lá no canal lá Ver a publicidade Eu vou ver a parte boa, mano Vou ver a parte que o entretenimento acontece Parece que o cara já tá caído, tomou um chá de Cortex desmaiou Cortex baixou a pressão do Cortex Tenta levantar aí, tenta levantar aí, Carlão Desse lado aí, ó Carlão Calma, calma, calma Ô, Marcos, vai, mano Bora, Marcos Vem, vem saindo, vem saindo, Yuri Calma, calma, calma Agora que ele viu o negócio assustador Mas cadê o cara que tinha olhado ali? Eita, meu irmão Deram um rodão na boneca ali Que a boneca... Vai, 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 vai Yuri, pega a antena, pega a antena Fizeram a barreira de sal grosso Fizeram a barreira de sal grosso Mano, os caras estavam carregando ele E pararam ele de joelho ali pra ele fazer a intro, né, mano O cara já tava quase morrendo Ele teve força pra fazer uma publicidade ainda Do foguetinho Ele teve força pra fazer um... Calma, calma, calma Calma aí, calma aí Calma aí, Yuri Calma aí Ô, Yuri Ô, Yuri Ô, ô Ô, Polan Ô, tem uma coisa nas costas dele aqui, mano Pera aí, pera aí Acorda aí, a gente tem que fazer a intro A gente tem que fazer a publicidade, pô Calma aí, mano Olha, meu irmão Tão tacando tudo Daqui a pouco derrubam um mescal cereal na cara do maluco Ali, uma lata de sucrilhos Feta no banco, feta no banco Feta no banco Como sucrilhos, como sucrilhos Ah, não Aqui é a lata do sal grosso Do... Respira um pouco A caixa de sal grosso ali, mano Nossa, mano O que aconteceu? Tá bem? Isso aí tem que jogar sal grosso no Yuri, pô Você viu aquilo, mano? Calma, calma Respira Você não lembra de nada? O que é isso atrás de você? O que você lembra, mano? O que você lembra? Vai lembrar de alguma coisa? O cara ficou de mão dada Que a boneca lá Deve ter sido possuído, cara Você tá bem mesmo? Tá melhor? Você lembra o que aconteceu? O barulho O barulho do teto O barulho do teto Você tava tocando o teto e matou ele lá Grupos, grupos Lembra? Não? Você viu na janela passando Você gritou pra nós ainda? Uma fumaça branca Fumaça branca Não? Era o Matuê chegando pro show Tava assoprando um gorila roxo Você não lembra nem da boneca? Nada? Mano, você tava de mão dada, velho Com ela Você tava de mão dada com a boneca Aqui na frente da igreja, velho Na frente da igreja aqui Você tava de mão dada com ela Olhando pra Marcinha Ela tava olhando pra você É sempre a mesma coisa, velho Tá acontecendo a nossa coisa Sempre sobra pra ele Você tá virando o boto do caçador de lenda É sempre sobra nele a briga, meu irmão Sempre sobra pra ele Quando alguém é possuído Que toma a camassada de pau de criatura É sempre ele, meu irmão Nas lendas aqui, ó Eu sei que viu ainda, mano Nós não vimos Eu sei que viu Será que já era a entidade Brincando, brincando pra nós? É aí que eu não sei É aí que o perigo mora Casa Grande É aí que o perigo mora Casa Grande Falou, falou seu nome Falou que queria o Yuri, mano Falou que queria o Yuri Tava com um tesão no Yuri Mano, você tava de mão dada com ela A gente chegou ali E... Tipo Você tava tentando Parecia que ele tava brigando, né, Marcos? Parecia que você tava tentando brigar, assim Tentando lutar com a boneca Tava travado que nem um bambu Tava travado que nem um boneco de Olinda Como é que tava brigando? Ele tava entregue já, meu irmão Tava entregue pra morte Tiveram que jogar sal grosso nele Tirou você e você desmaiou, mano Você desmaiou ali a boneca Não sei como apareceu atrás do Pilar Você viu isso aí, carnal? Viu Você viu também, Marcos? Viu É, o Marcos não viu Mano, ela apareceu atrás do Pilar, Marcos Atrás do Pilar, assim, olhando pra mim, velho Isso é louco, velho Na hora que eu cheguei lá, ela tava jogada no chão Ela tava atrás do Pilar Não, mas pera aí Ela saiu do altar Ah, parai, vocês vão ficar nessa Pega um chimarrão também Vocês vão ficar metade do vídeo Só conversando sobre o que aconteceu Você podia cumprir o trabalho Não, não Avança, avança Vai lá pra briga Vai lá pra briga Aqui eles estavam discutindo Aí ficaram duas horas aqui, ó Aí falaram, ô E o sal grosso Ah, aqui o sal grosso Volta pro mato lá Vamos dar uma surra de camassada de pau na boneca Explica Resumindo a treta Aí avançaram Aí voltaram, pode Porque o cara tava com dor de barriga Esse aqui foi buscar um Que é o nome daquele iogurte lá pra O intestino funcionar Foi buscar um O Activa é pra ele Ele tomou o Activa Agora ele já tá 100% Ele vai pra bar Não, não, não Você tá vulnerável, mano Possessão Tá vulnerável, pô Não, não, não Não, para Pega a arma aqui Fica aqui Fica aqui Não, eu vou lá Não Olha que manho Que dança das cadeiras é essa Um sai, o outro volta Pô, vou avançar Ó, buscar o Activa dele aqui Que ele tava com dor de barriga, mano Mano, o Marcos tá ruim Já desde a hora que foi entrar O Marcos já tá ruim O Activa aqui, mano Vou avançar um pouco Boa Nossa, mano Embrulhando a garganta, cara Tomou o que tive Lá do Yuri lá, pô A batalha final Contra a boneca Barbie Meu Deus do céu Tive que avançar Porque ali era Era treta na van Ali era treta na van Não ia ficar vendo, mano A boneca já tá desmaiada Depois do terceiro conhaque ali, mano Tem que deixar ele posicionado Olhando pra gente mesmo Pra ele saber O que tá acontecendo ali Certo A gente tem que posicionar Essa boneca Primeiro de tudo, mano Ele tá com o isqueiro na mão Em alguma coisa, mano Ele tá sentado No meio da Da igreja E nós começamos o processo Do ritual Eita Bora Agora que eu quero ver, amigo Amigo, ó É aí que o perigo Mano, amigo É boneca, boneca perigoso A boneca é perigoso E ela tanca Casa grande, cala a boca Meu amigo Como é que a boneca Em defesa dessa aí Das canelão seca Teve Conseguiu tancar Três caras Tem um cara que tem Duzentos quilos ali Não, desculpa falar Mas o cara tem Cento e cinquenta quilos De pura massa muscular Pra não falar Que eu tô ofendendo E o cara não aguentou Trocar a meia hora De tapa na cara Com a boneca Ó, eles tem um livro Aqui do Harry Potter Aqui da Pedra Filosofal Chave de Salomão Que isso, cara Que livro Ele não abre no YouTube, não, mano Que isso, cara Esse cara vai abrir O feitiço ali Do Sirius Black, mano Você fez aquilo com o Yuri, né? Por que você fez aquilo com o Yuri? Hã? Olha o strike, Rafa O que é isso? Isso que você é Abel, né? Você é um covarde Abel? Por que você não age agora? Você age só nas nossas costas? O nome da boneca é Abel? A gente vai mandar você de volta Você é fraco Você nunca ganhou uma Libertadores pelo Palmeiras Mundial pelo Palmeiras Porque você ataca a gente por trás Toda vez é assim O técnico do Palmeiras Agora você vai ver O que aconteceu com você agora Vamos acabar com isso De uma vez por todas Vou te mandar de volta O que foi, cara O cara tá discutindo Com a boneca, meu irmão Vai, mano Vai, vai A boneca nem consegue se defender Nossa, que raiva que eu tô, cara Mano, era só pra, sei lá Ah, jogar num lixão Pegar um Pra tacar fogo Tem que fazer tudo isso Olha o frio Tacar talco Fizeram a rodela de sal grosso Tem que fazer isso Porque senão o espírito Tem que selar o espírito, né, meu irmão? Isso aí não é só coisa Não é só boneca Senão eles estão tentando Fazer o selamento aqui, meu irmão Eu nem posso Meu pai vai ficar bravo De eu reagir a isso aqui, mano Rafa, você não mostra isso aí Pra quem não sai de casa Porque ele só não vai dormir Também Isso aí é coisa feia Olha o frio que tá aqui, cara Olha o álcool no chão, mano Mais a rodela de álcool Eu fazia isso Quando eu brincava no GTA, meu irmão Que eu tacava gasolina no chão É isso mesmo Sai daí agora Taca fogo e sai de perto Meu Deus do céu Eles iam tacar fogo mesmo? Sai comigo Já vai fazer o A magia do Harry Potter ali O Avada Kedabra Agora você vai voltar Pra onde você veio Vai, Carlão Toma Vai, Carlão Vai, Carlão Vai, Carlão Que isso, cara? O cara lançou um Katun ou Kakun no Jutsu Que isso? Você escutou? Você escutou? Exorcismo Mas tem homens imundos Que isso? Eu não vou botar esses Espíritos Homens satãs Não, não vou botar isso aqui No YouTube pra rodar, não Ele tá falando que Ele tá cantando a música Do Slipknot aqui, meu irmão Alguma coisa I take my time Never less But I'll speak A weather fight Não, eu não vou falar Essas palavras não O cara não deixou terminar O selamento do livro Do Quero meter o Moragatsa Ai O que tá acontecendo? Quero meter o Moragatsa, meu irmão O que que foi, mano? Não sei, mano O que que foi, mano? O que que é isso aí? Vamos, vamos, vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ai, meu Deus Sai, sai Vamos embora, mano Sai Não sei, mano Não sei, mano Volta pra van do Scooby-Doo, meu irmão Ô, mas o problema Eu fiquei com medo O cara esquentou tudo aqui, meu irmão Acho que eu tomei uma picada De marimbondo Bem na hora que tava pegando fogo Meu Deus Vai reagir essas coisas Que isso? Que isso? Tomei uma picada Um mosquito aqui, meu irmão Tá ali, tá ali, velho Ih, não deixaram terminar O selamento do livrinho Do Harry Potter, mano Olha, tá dando risada Tá parecendo a cena final Do Silent Hills Vai, velho Vai, volta Que susto, cara Tá ali, tá ali, tá ali, Yuri Tá ali, mano Vai embora Ele tá ali, mano Ele tá ali Ele tá ali, mano Ele tá ali Ele quem, mano? Era uma sombra Era um vapor, mano Tava atrás da boneca Ô, mas você é louco Vou voltar sozinho Pegou nos seus vidros? Não Seus escutários estourando tudo, mano Eu escutei, mano Eu tava aqui, velho Eu tava deitado Você chegou a vir a tremer? Chegou a tremer alguma coisa aqui? Que isso é? O show da saveira O treme-treme do terror? Faltou pouco, cara Faltou só Ah, o parágrafo de baixo Só, mano Faltou só o arragado Arabadabadá O exorcismo Mas o ser é muito forte O cara não deixou ele terminar O arragado Arabadá Nossa, voou um monte de vidro em mim, mano Ué, então ficou por isso Não conseguiram terminar o trabalho Deus me livre de todo o mal, man Deus me livre de todo o mal, man Eu escutei, mano Mas achei que tipo Era vocês Alguma coisa da na tela ali Tava tremendo a igreja inteira, mano Tava tremendo, pois Tava rolando o show do Slipknot Lá dentro O que foi isso, mano? Se nós não tivéssemos saído de lá Tinha acontecido algo pior que nós Nossa, eu tô louco, velho Mano, parece que o cheiro Tá impregnando em mim O cheiro de podre Tá vindo assim Olha, mano Nossa, mano Tá muito forte Você não tá sentindo o cheiro de podre Ai, mano E acabou nisso Tá bem, mano? Vambora Vambora Mas que treta foi essa, rapaziada Meu Deus do céu Pô, esse vídeo ficou bom, mano Esse vídeo ficou bom Porque teve toda uma cinemática, mano Teve o cara com o livrinho Pegando fogo E do nada Teve ação Teve ação Eu gostei desse aqui Eu gostei porque os caras fazem cinemática Parece cutscene de jogo de terror, mano Gostei Eu gostei Tamo junto Curtiu o vídeo? Não esquece Deixa o likezão Até o próximo vídeo I wanna be the best in the game Invest in my name Check no restraints I'm obsessed with the pain And I ingest I ingest